Entra. Oi, mãe. Diogo, meu filho levanta do divã. Quando foi que você se sentiu mais sozinho? Acho que sempre. Alô? Por que você não fala comigo, Otávio? Que número é esse que você tá me ligando? Você tá bem, Nandê? Esperei ontem a noite inteira. Esperei você ligar pra eu me despedir. Ângela! A senhora tem alguém que a gente possa ligar pra vir te buscar? Não podemos ligar pro senhor Diogo? Quem? 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 Foi a sua primeira vez? Foi o meu primeiro tudo. Meu banheiro só tem lagartixa. Minha cozinha só tem formiga. Putz! Tem coco, né? Eu tenho alergia. Mas a berinjela tava ótima, tia. Tio, como é que você vai se envolver com uma mulher que tem o dobro da sua idade? Minha paciente. Quando a gente estiver junto, vamos deixar o mundo do lado de fora. Meu ventilador não ventila. Não vou deixar meu filho ser joguete na mão de uma quarentona deprimida com histórico suicida. Meu violão desafina. Meu café já foi mais quente. Hey, Bali here! Did you like the video? Did you know it was based on a book? Hollywood often turns to novels and non-fiction books for movie ideas, but sometimes the films are so popular that they overshadow their source material. Here are some famous movies you might not know were based on books. Die Hard was based on the book Nothing Lasts Forever by Roderick Thorpe. Full Metal Jacket was based on The Short Timers by Gustav Hasford. The There Will Be Blood story was taken from Oil by Acton Sinclair. Ben Affleck's The Town was based on the book Prince of Thieves by Chuck Hogan. What's your favorite movie based on a book? Let me know in the comments below and see you next time. Bye bye! Bye bye! Bye bye!